Com fome Com fome Com fome Com fome Vegetal 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 Responda 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 Golfinho 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 Filho 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 Amor 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 Filho 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 Dente Dente Carne de porco 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 Conhecer Conhecer Com fome Com fome Vegetal Vegetal Responda Responda Colfinho Colfinho Filho Filho Amor Amor Cão Cão Dente Dente Carne de porco Carne de porco Conhecer Conhecer Sentir 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 Amarelo 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 Estude 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 Ambos 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 Mudança 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 Peito 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 Precisar 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 Batata 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 Pergar Morrer 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 Sentir Amarelo Amarelo Estude Estude Ambos Ambos Mudança Mudança Peito Peito Precisar 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 Batata Batata Pagar Pergar Morrer 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 Velho 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 Lápis 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 Gravata 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 Mau 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 Início 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 Encontrar 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 Cantar 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 Sempre 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 Bastante 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 Velho 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 Lápis Lápis Ponto 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 Gravata 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 Mau 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 Início 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 Ako Enств Apoio Cienta Cantar Cantar Sempre Sempre Bastante Bastante Pobre 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 Verifica 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 Empurrar 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 Darf 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 Feliz Com sede Com sede Com sede Com sede Perto 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 Doce 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 Perto Perto Verifica Verifica Empurrar Empurrar Houve um Houve um Tarfo Tarfo Caminhar Caminhar Feliz Feliz Com sede Com sede Perto 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 Doce Doce Sala de Sala de Alde Sala de Socorro Mosca 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 Nadar 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 Cachorro 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 Baixa 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 Camisa 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 Apreciar 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 Molhado 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 Ceg 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 Sala de aula Sala de aula Socorro Socorro Mosca Mosca Nadar Nadar Cachorro Cachorro Baixa Baixa Camisa Camisa Apreciar 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 Molhado Molhado Segue Segue País 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 Livro 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 Golpe 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 Oralha 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 Bravo Bravo, 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 Trabalhos, 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 Quer, 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 Costoleta, 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 Costoleta Dizer Terminar 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 País País Livro Livro Golpe Golpe Uralha Uralha Bravo Bravo Trabalhos 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 Quer Quer Costeleta 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 Dizer Dizer Terminar Terminar Avô 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 Visita 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 Erros 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 Utónum Utónum Ódium 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 Mãe 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 Ver 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 Olho 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 Veja 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 Serpente 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 Avô Avô Visita Visita Arroz Arroz Outono Outono Ódio Ódio Mãe Mãe Ver Ver Olho Olho Veja Veja Serpente Serpente Desculpa 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 Curtar 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 Virar 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 Dirigir 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 Avô 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 Perna 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 Cinzento 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 Voe Kole Kola 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 Dedo 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 Desculpa Desculpa Cortar Cortar Virar Virar Dirigir Avô Avô Perna Perna Cinzento 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 Boa Boa Cola Cola Dedo Dedo Seco 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 Vai 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 Castanho 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 Mesa 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 Cozinha 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 Toque 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 à à à pedir emprestado pedir emprestado salgado frio 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 seco seco vai vai castanho castanho mesa mesa cozinha cozinha toque toque à à pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado salgado salgado Frio Frio Açúcar 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 Mover 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 Depois de Depois de Depois de Depois de O 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 Sanduíche 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 Formiga 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 Jardins Lógico 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 Bebida 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 Forte 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 Triste 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 Açúcar Açúcar Mover Mover Depois de Depois de Lugar Lugar Sanduíche Sanduíche Formiga Formiga Jardins Lógico Jardins Lógico Bebida 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 Forte Forte Triste 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 Conjunto 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 Feio Feio Rá 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 Tio 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 Entre 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 Vermelho 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 Sentindo-me 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 Frango 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 Ventoso 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 Duente 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 Conjunto Conjunto Feio Feio Rá Rá Tio Tio Entre Entre Vermelho 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 Sentindo-me 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 Frango 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 Vento 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 Almoço Almoço Caderno 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 Escova 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 Apagador 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 Bob Bode 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 Azidar 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 Rocha 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 Professor 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 Experimentar 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 Pimenta 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 Pimenta. Almoço. Almoço. Caderno. Caderno. Escova. Escova. Apagador. Apagador. Bode. Bode. Azidar. Azidar. Rocha. Rocha. Professor. Professor. Experimentar. Experimentar. Pimenta. Pimenta. Enviar. 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 Puxares. 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 Giz. 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 Bolsa. 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 Relógio. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Tênis. 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 Comprar. 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 Cedo. 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 Dança. 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 Enviar. Enviar. Puxar. 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 Jiz. Jiz. Bolsa. Bolsa. Relógio Relógio Eu vou Eu vou Tênis Tênis Comprar Comprar Cedo Cedo Dança Dança Água 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 Nublado 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 Azul 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 Leitz 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 Bonita Bonita Mão 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 Sentar 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 Sozinho 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 Bicicleta 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 FAZ 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 ÁGUA ÁGUA NUBLADO NUBLADO AZUL AZUL LEITZ LEITZ BONITA BONITA MÃO MÃO SENTAR SENTAR SOZINHO SOZINHO BICICLETA BICICLETA FAZ FAZ SOZINHO SOBRINHA 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 FORA 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 Usar 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 Gato 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 Cozinhar 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 Fritar 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 Aguarde 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 Tia 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 Aprender 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 Abrir 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 Sobrinha Sobrinha Fora 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 Usar 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 Gato Gato Cozinhar Cozinhar Fritar Fritar Aguarde Aguarde Tia Tia Aprender Aprender Abrir Abrir Elogio 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 Escrever 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 Cheio 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 Manter 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 Venha 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 Falar 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 Aluna 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 Dar 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 Pensar 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 Carne 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 Elogio 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 Escrever Escrever Cheio Cheio Manter Manter Venha 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 Falar Falar Aluna 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 Dar Dar Aluna Pensar 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 Carne 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 Pega 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 Dormir 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 Legal 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 Chão 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 Tesouras 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 Caloroso 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 Gritar 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 Através Transportar 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 Escolher 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 Pega 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 Dormir Dormir Legal Legal Chão Chão Tesouras Caloroso Caloroso Gritar Gritar Através Através Transportar Transportar Escolher Escolher Fino 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 Leva 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 Juntos 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 Pai 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Mate 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Atrás Etrás 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 Joelho 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 Assar 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 Fino Fino Leva Leva Juntos 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 Mate Com licença Com licença Atrás Atrás Joelho Joelho Assar Assar Comida 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 Doces 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 Calça 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 Out 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 Ferver 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 Elefante Quando 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 Exposição 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 Baixo 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 Verde 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 Comida Comida Doces Doces Calça Calça Alto Alto Ferver 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 Elefante Elefante Quando 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 Exposição Exposição Baixo 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 Verde Lefante Verde Verde Secar De Pé Secar De Pé Secar De Pé Pão 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 Ótimo 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 Nunca 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 Vesibol 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 Preenchir 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 Quente 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 Filha 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 Lindo 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 Mandares Mandares Mandar 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 Ficar de pé Ficar de pé Pão Pão Ótimo 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 Nunca 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 Vesibol Vesibol Preenchir 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 Mandar Corpo 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 Pescoço 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 Onde 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 Pato 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 Pergunte-se 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 Porta 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 Sujo 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 Ombro 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 Ler 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 Graph Pl!!!! Ler Ler Co Ler Co 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 Pescoço Pescoço Ondo Ondo Pato Pato Pergunte Pergunte Porta Porta Sujo Sujo Ombro Ombro Ler Ler Vido do pé Vido do pé Régua A régua A régua A régua Agora 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 Cor 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 Exprensa Exprensa XPrrensa Exprensa Exprensa Esprensa Exprensa Repousa. 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 Certo. 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 One é. One é. One é. Presente. 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 A régua. A régua. Agora. Agora. Cor. 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 Repousa. Repousa. Certo. Certo. Boné. Boné. Presente. Presente. Grande. 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 Bombeiro. 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 Preocupação. 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 Amargo. 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 Chic. 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 Anel. 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 Conversa. Conversa. Conversa Conversa Nariz 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 Lavar 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 Grande Grande Bombeiro Bombeiro Preocupação Preocupação Amarbo Amarbo Senhorita Senhorita Fique Fique Anel Anel Conversa 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 Nariz Nariz Lavar Lavar Trabalho 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 Osso 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 Ensinar 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 Em, 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 placa, 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 dentista, dentista. Dentista, dentista, pé, 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 contar. Contar, contar, contar. Comer, 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 comer. Ausente. 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 Trabalho. Trabalho. Usso. Usso. Ensinar. 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 Em. Em. Placa Placa Dentista Dentista Pé Pé Contar Comer Comer Ausente Ausente Fácil 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 Polgaz 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 Chuteiras 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 Descansar 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 Desenhar 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 De volta A De volta, de volta, de volta. Pausa, 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 pausa. Pintura, pausa, 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 pausa. Seguro, pôr, pôr, pôr. Fácil, fácil. Polegar, polegar. Chuteiras, chuteiras. Descansar, descansar. Desenhar, desenhar. De volta, de volta, pausa, pausa. Pintura, pintura. Seguro, seguro. Pôr, pôr. Grosso. 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 Vejo. 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 Contagem. 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 Pat. 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 Urso. 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 Colocar. 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 gostar. 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 gustar. gustar. Porco. 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 Porco Conhecer 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 Talvez 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 Grosso Grosso Vejo Vejo Contagem Contagem Par Par Urso Urso Colocar Colocar Gostar Gostar Porco Porco Conhecer Conhecer Talvez Talvez Futebol 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 Flor 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 Coelho 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 Amiga 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 Rico 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 Clima 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 Somente 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 Convite 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 Preto 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 Rompas 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 Futebol Futebol Flor Flor Coelho Coelho Amiga Amiga Rico Rico Clima 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 Somente Somente Convite Convite Preto 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 Rompas Rompas Sobrinho 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 Estômago 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 Vestem 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 Longo 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 Braço 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 Chantar 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 Crescer 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 Pequeno 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 Policial 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 Esperar 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 Sobrinho Sobrinho Estôm 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 Vestem Vestem Longo Longo Estôm Encima Morema Crescer soften Crescer Pequeno Pequeno Policial Policial Esperar Esperar Cadeira 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 Corre 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 Teão 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 Família 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 Sonho 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 Faca 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 Chapéu 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 antes 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 café da manhã café da manhã café da manhã café da manhã cadeira cadeira corre corre teão teão família família sonho sonho faca faca chapéu chapéu viver viver antes antes Café da manhã Café da manhã Lição 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 Geleia 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 Vaca 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 Choro 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 Volta 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 Vats 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 Saia 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 Compreendo 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 Ter 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 Fraco 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 Lição Lição Geleia 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 Vaca Geleia Vaca 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 Choro 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 Volta 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 Vats 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 Saia 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 Compreendo 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 Ter Ter Fraco 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 Muito 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 Difícil Boca Boca indication Boca Boca Cotovelo 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 Começar 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 Faço 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 Velozes 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 Juquita 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 Passar 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 Novamente, 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 Novamente. Muito, Muito, Difícil. Boca, Cotevelo, Cotevelo, Começar, Começar, Faço, Velozes, Velozes, Juquita, Juquita, Passar, Passar, Novamente, Novamente, Tocar, 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 Pais, 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 Saltar, 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 Cavalo, 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 Rato, 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 Suga's, 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 Jolai, 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 Jolai Interruptor 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 Sorriso 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 Tocar Tocar Peixe Peixe Saltar Saltar Cavalho Cavalo Cavalo Rato Rato Chegar Volaebol 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 Rir Rir Interruptor Interruptor Sorriso 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 Tigre 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 Pogás, 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 Rápido, 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 Rápido. Para trás, para trás, para trás, para trás. Obrigado, obrigado, obrigado. Lento, 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 Vender, Vender, Vender. Médico, 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 Médico. Jovem, 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 Jovem. Enfermeira, Tigre, Tigre. Pogás, 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 Rápido, 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 Para trás, Para trás. Obrigado, 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 Lento, 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 Vender, 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 Médico, 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 Jovem, Jovem. Enfermeira. 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 Enfermeira.